Música Era muito importante que a política cultural das três cidades se articulasse em volta daquilo que já é a forma como todos nós vivemos. E por isso o Dias da Dança representa isso mesmo, representa este sentimento agregador de uma população que se divide por três municípios, mas que é quase uma população una e que encontra também na cultura esta grande procura pela dança. Musculamos a edição, aumentamos a edição, temos mais parceiros. Este ano diria que já atingimos a velocidade do Cruzeiro. Vamos ter mais espetáculos, vamos ter mais dias, vamos ter mais masterclasses, vamos ter mais espetáculos. Envolve todos os atores das três cidades, desde artistas a teatros, a escolas. Música Uma forte programação internacional, uma grande relação com o Instituto Francês. Vamos apresentar quatro grandes projetos franceses. Magui Maran, Yohan Bourgeois, Rachid Randami e Noé Soulier. E também destaco as estreias dos coreógrafos dos artistas da cidade. São oito artistas da cidade em estreia e estamos a organizar uma vinda de programadores internacionais para poderem vir e descobrir estes espetáculos em estreia e para poderem convidar os artistas do nosso território para serem apresentados fora daqui. Tem um lado formativo muito forte. Portanto, nós temos muita atenção à parte artística, à parte escolar, do ensino superior e ciência superior. Portanto, uma relação através de 12 workshops e duas masterclasses. Portanto, os alunos, as pessoas que estudam dança e os artistas poderão trabalhar com estes coreógrafos ao longo de todo o festival. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma